E hoje eu vim aqui, gente, rapidinho mostrar essa encomenda. Eu mostrei aí no vídeo anterior, porém, quero fazer um vídeo aí separado pra ela, tá? É uma caixa acoplada que o meio é fechado, é pra atender uma cliente que a caixa acoplada tem o botão aí lateral, e quando é o botão lateral, fica mais difícil pra precisar aonde fazer a abertura. Agora, quando é no meio, no meio é fácil, né? Toda caixa no meio, você consegue acertar. Quando é lateral, é bem complicado, a não ser que vocês possam ter acesso à caixa e fazer aí a medida certinha, né? Aqui, gente, a caixa vai cobrir ainda um pouquinho pra cá, vai ficar meio curtinho, talvez aí o botão fica aí pro lado de fora, mas você pode usar esse padrão e cobrir ela todinha, fazer quantas carreiras você quiser. Fiz aqui na cor cinza, um cinza clarinho, bem bonitinho, bom, agulha 4mm, é barbante espessura número 8, mas dá pra fazer com barbante espessura 6. Depois que termina o desenho, aí você pode subir square, dando volta no desenho, antes de começar a descer aqui na caixa acoplada, tá? É um passo a passo rapidinho, vou pesar aqui pra vocês verem quanto que ficou as gramas, né? O passo a passo aqui já tá disponível pra membros, tá bom, gente? É um benefício aí do membros, quando tem vídeo eu coloco primeiro pra eles. 227 gramas no barbante espessura número 8, tá bom? Essa encomenda aqui, ela vai aí pro Rio de Janeiro, tá? Se você quiser comprar, também vou deixar o link aí pra vocês. Obrigada por deixar o seu like no vídeo, aproveite o passo a passo aqui no canal, que tá separado no alto da tela por playlist. Um beijo pra todos e tchau, tchau! Tchau!